João Fala comigo Ney Vou mandar música lá pra Caratinga Caratinga nós vamos mandar pro Amaury Sertanejo O cara é grande incentivador da moda sertaneja E é fã demais da dupla Newton e Mey Amaury, abraço hein Amaury é grande incentivador da música sertaneja mesmo Canal no Youtube lá com milhares de inscritos Abração de Newton e agora vamos fazer uma moda pra ele Exatamente, Amaury você chega em Caratinga e fala Onde que mora Amaury? Uma criança desse tamanho assim já te leva lá É conhecido É o cara, Amaury É o camarada Caratinga, Minas Gerais Em breve vamos fazer um suco Boa, rapaz Bora, bora pra nós Bora fazer pra ele Morena dos Olhos Verdes Morena dos Olhos Verdes Que mora logo ao outro lado Para não encontrar canoa Já atravessa o meu amado Pois hoje eu quero te ver E aí vou apaixonado E quero trazer você Pra morar no meu lado Porém, meu coração me pediu Eu tenho que aprender Vou atravessar o meu amado E vou atravessar o meu amado E se o meu espírito é cheiro Eu não quero nem saber Meu coração me falou Que eu nunca me busco Vai parar e bater Morena dos olhos verdes O pensamento não sabe Depois que você morria Ai, ai, ai Música Morena dos Olhos Verdes Que eu olho machucamente Seu mesmo jeito de olhar Já me fez ficar doendo Vou sair pra te buscar Não respeito nem o enxergue Meu coração quer ganhar Você morena de frente Morena dos Olhos Verdes Do pensamento não sabe Vamos fora do penso Que eu olho machucamente Oi, che figue A e a 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 aah Legenda por Sônia Ruberti